do Rio São Francisco ao Ceará. Vamos acompanhar então aqui ao vivo. Você vê aí imagens do que o presidente acabou de acionar, o presidente Jair Bolsonaro, acabou de acionar a comporta responsável pela chegada das águas do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco ao estado do Ceará. Você acompanha aí, portanto, o presidente que está acompanhado de uma comitiva de ministros e com essa ação, a água que já abastece o reservatório Milagres em Pernambuco passará pelo túnel Milagres na divisa dos dois estados e começará a encher o reservatório Jati no Ceará. A água segue então até a Paraíba e ao Rio Grande do Norte. Bom, depois de 13 anos de obras, essa é a última etapa do Eixo Norte sendo entregue. Essa conclusão é considerada a espinha dorsal da transposição do São Francisco. Você acompanha aí então imagens ao vivo do presidente Jair Bolsonaro, ao lado ali do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. Temos também o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. E eles acompanham, portanto, essa chegada das águas ao Nordeste. Eles estão no município de Penaforte, no Ceará. O presidente, pouco antes do acionamento da comporta, tirou foto ali com os operários da obra. Ele está, portanto, no canteiro de obras que fica na rodovia BR-116, em Penaforte, que fica no extremo sul do Ceará, a cerca de 550 quilômetros da capital Fortaleza. Você acompanha, portanto, aí imagens das águas chegando pelo Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco. Essa que é a última etapa do Eixo Norte, que acaba de ser entregue pelo presidente Jair Bolsonaro, que embarcou hoje cedo para o Ceará. Você vê agora imagens feitas há pouco pela nossa equipe do projeto de integração do Rio São Francisco, no Ceará. É neste local, exatamente, que o presidente Jair Bolsonaro acionou a última comporta, que leva a água aí, que vai beneficiar milhões de brasileiros que vivem... Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.